Vocês viram? Foi pouco antes aqui de eu entrar na live. Uma entrevista que ela deu à Gazeta do Povo. Olha isso aqui. Olha isso, pessoal. Deputada norte-americana defende que Estados Unidos retirem vistos de Alexandre de Moraes. Acabou de sair, ó, fresquinho pela Gazeta do Povo. Essa aí é a deputada Salazar. Vai acabar, Moraes. Vai acabar. Passei em Nova Iorque, passei na Disney, palestrinha nos Estados Unidos. Vai acabar. Xandão será barrado de entrar nos Estados Unidos. Deputada americana defende a cassação do visto do Alexandre de Moraes. Destino? O que seria isso? Seria um destino do universo? O Alexandre de Moraes tira o passaporte do Paulo Figueiredo. O Alexandre de Moraes tira o passaporte do Constantino. E o Constantino e Figueiredo não podem ir ao Brasil. e agora existe a possibilidade do Xandão não poder vir para os Estados Unidos. Ah, meu amigo, esse mundo, ele não dá volta. Ele capota, não é mesmo? Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para você entender quem é essa deputada, o que ela está falando, o que significa isso. Vamos entender se vai ou se não vai acontecer. As peças do tabuleiro estão sendo movidas. E lembrando a você que eu estou em comunicação com o meu deputado federal que não sabia de nada sobre isso, já está começando a entender. já me mandou uma mensagem que quer falar comigo sobre essa situação. Olha, meu amigo, vamos entrar nessa. Então, galera, manda para os seus amigos. E o melhor momento da audiência, claro, foi esse aqui. Maria Ouvira Salazar, deputada pela Flórida, começa a descascar o Alexandre de Moraes, chama de ditador, faz ali o discurso dela, assim, maravilhoso, e do nada ela saca uma foto do Alexandre de Moraes. É claro que isso aí a gente sabe que o Paulo Figueiredo tem participação nisso aí. Assim como os deputados esquerdistas, pessoal. Vocês sabem que vieram os deputados esquerdistas. Eu quero parar aqui um pouco. Eu estava conversando com as pessoas outro dia e comentei com vocês lembrando a você que o Alexandre de Moraes tinha detido um assessor do Trump no Brasil. Quem é que lembra disso? Muitas pessoas botaram no comentário falando, Fábio, eu não lembro disso, não sei quem é. Deixa eu mostrar para vocês antes que eu esqueça, tá? Porque essas coisas são importantes que sejam mostradas para que eles não digam que são mentiras nossas, né? Olha só isso aqui, pessoal. Só para você lembrar, né? Vamos lembrar aqui. Olha aqui, ó. Ex-braço direito de Trump é detido pela PF no aeroporto de Brasília. O Jason Miller prestou depoimento à Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes do TSF. Investigação à pura organização de atos antidemocráticos. Então você tem o ex-braço direito por quê? Porque era o braço direito durante o presidente Donald Trump. O presidente deixou de ser presidente, não conseguiu ser reeleito, então ele não é mais entre aspas o braço direito. Mas é indiscutível que ele é alguém muito forte. conselheiro de Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jason Miller prestou depoimento à Polícia Federal. Então esse ponto aqui que eu queria falar para você. Então, tá óbvio, né? Olha, imagina o Trump vencendo. Então o meu ponto aqui é que nós estamos falando várias coisas. O Trump sabe o que aconteceu com o seu braço direito. É claro que isso aí a gente sabe que o o Paulo Figueiredo tem participação nisso aí. Assim como os deputados esquerdistas, pessoal. Vocês sabem que vieram os deputados esquerdistas dias antes dessa audiência aí. Eles vieram a Washington, né? Aí estava tinha senador, parlamentares em geral, né? Acho que era Elisiane Gama. Caminhão de lixo. Caminhão de lixo chegou aqui. Para falar com os deputados democratas, né? Óbvio. Pessoal, e foi o que nós falamos. Nós falamos a você o porquê essas pessoas estavam vindo aqui. Estavam vindo aqui para preparar os esquerdistas. Então nós sabíamos. Nós cantamos essa pedra. Quando eles falaram que estavam vindo para os Estados Unidos, a gente já sabia o que seria. E na hora do julgamento, nós vimos o que eles falavam. Como é que eles souberam disso? Claro que o americano não sabe dessas coisas que eles falaram com o Paulo Figueiredo. As perguntas feitas ao Paulo Figueiredo, eles não sabiam daquilo ali. Eles foram avisados pelo caminhão de lixo que chegou. Então assim, como essa galera brifou os deputados democratas, que assim, deputado democrata não vai saber sobre o regime militar no Brasil. Concordo. Mal vai saber o que foi o 8 de janeiro. Então esse pessoal veio com certeza brifar os deputados. Então assim como eles foram brifados, certamente a Salazar foi brifada também. E ela entendeu perfeitamente de quem se trata. Quem é a Alexandre de Moraes e o discurso dela, desse discurso, a gente percebe que ela entendeu perfeitamente o que ele fez e está disposta realmente a ir até as últimas consequências. E essa imagem é uma imagem muito importante porque assim como o professor Olavo falava, o elemento pictórico é muito importante. O pictórico, a picture, a imagem, a imagem é muito importante para fixar certos aprendizados na cabeça das pessoas. Então quando você vê uma deputada americana segurando uma foto do Alexandre de Moraes, ela está ali apontando exatamente quem é o problema. Não que ele seja o único problema, mas nesse momento ele é o problema principal. E é muito importante a gente dizer claramente quem é o problema principal. E parar de ficar falando porque o problema é o STF. não, 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 não. O STF não tem nome, não tem CPF, é uma instituição sem rosto. O STF é composto por alguns ministros, pessoas físicas, que são uma espécie de engrenagem, são as peças da engrenagem. Se tem uma peça defeituosa como essa daí, Alexandre de Moraes é uma peça defeituosa na engrenagem chamada Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos dizer o Supremo Tribunal Federal está errando. Não, 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 não. Vamos dar nomes. Peça defeituosa. Claro, todos ali, na minha opinião, são defeituosos, tá? Todos estão agindo de forma defeituosa. Mas a peça mais defeituosa é essa daí, Alexandre de Moraes. Já saiu torta, né? E foi importantíssimo ela pegar e mostrar. Porque ele é a peça mais defeituosa que deve ser removida de seu cargo. Então deixou claro aí. Uma foto, uma imagem vale mais do que mil palavras. Se coloque no lugar do Alexandre de Moraes vendo isso aí. Você acha que ele gostou ou que ele não ligou? Ele ligou. Ele ligou. Ele não vai dar demonstração. de que ele ligou. Mas ele ligou. Ele está preocupado. Vocês estão percebendo a galera pulando do barco. O SBT fazendo reportagem mostrando lá a verdade porque ele é a peça mais defeituosa que deve ser removida de seu cargo. Então deixou claro aí. Uma foto, uma imagem vale mais do que mil palavras. se coloque no lugar do Alexandre de Moraes vendo isso aí. Você acha que ele gostou ou que ele não ligou? Ele ligou. Ele é um narcisista. É claro que ele ligou. Ele ligou. Ficou puto. Ele não vai dar demonstração que ele ligou. mas ele ligou. Ele está preocupado. Vocês estão percebendo a galera pulando do barco. Estadão, SBT, fazendo reportagem mostrando lá a verdade dos atendimentos lá das enchentes mostrando que a Agência Nacional de Transporte Terrestre estava atrapalhando sim depois daquilo que eles fizeram lá uma portaria liberando da fiscalização Folha de São Paulo fazendo editorial contra a censura usando a palavra censura. A galera está pulando do barco. Esse cara vai ficar sozinho no final. Ninguém vai ficar ele vai virar uma espécie de leproso. Ninguém vai ficar perto dele. 25 mil pessoas aqui simultaneamente. Eu estou impressionada. acho que todo mundo veio aqui para ter boas notícias. O povo está tão carente de boas notícias. Então vamos lá. O Michael Schellenberger cadê ele? O Michael Schellenberger também fez um discurso muito bom e uma coisa que eu destaco na fala do Schellenberger falou um monte de coisa mas eu aqui vou ter que destacar algumas coisas. ele falou claramente que houve uma atuação do Tribunal Superior Eleitoral para interferir nas eleições. Ele falou isso claramente. Então a Salazar a deputada Salazar ela já falou já falou que vai pedir informações ao governo Biden sobre o porquê que ele dá suporte a um governo que viola a liberdade de expressão. Um cara que foi condenado em várias instâncias o Lula e que voltou à presidência. Ela vai pedir para que isso seja investigado. O Paulo Figueiredo inclusive ele lembrou no depoimento dele que agentes do FBI participaram secretamente até então era segredo a gente não sabia na época o FBI participou das eleições de reuniões no TSE essas reuniões eram sigilosas a gente só soube depois então era necessário que os deputados do partido republicano soubessem disso isso é de interesse direto dos Estados Unidos a gente só soube depois que reuniõezinhas são essas de FBI de Departamento de Estado americano no TSE o que é isso? Então vocês estão entendendo como a partir de agora o interesse passa a ser não apenas brasileiro passa a haver o interesse americano legítimo na causa então agora os americanos eles não vão entrar nessa porque eles são muito bonzinhos e gostam muito do Brasil não é isso eles vão entrar agora no tabuleiro para jogar porque eles são diretamente interessados e o Paulo lembrou também que o interesse eu gostei muito dessa fala dela porque muitas pessoas acreditam na inocência vocês são muito inocentes os americanos agora estão se importando com o Brasil pessoal não é isso é como ela bem colocou o Brasil se tornou um laboratório aqueles laboratórios de pesquisa o brasileiro se tornou cobaia nós somos aqueles cobaias que eles estão usando como um experimento do comunismo universal vamos ver uma nova forma de comunismo no Brasil vamos ver uma nova forma de ditadoria no Brasil para que a gente possa ver se dá certo a gente pode exportar para o mundo todo e aí esse vírus vai chegar é tipo que o vírus começou nos Estados Unidos chegou no Brasil ele fez uma mutação essa mutação voltou para os Estados Unidos muito mais forte então é isso que está acontecendo então o povo americano os políticos americanos eles estão preocupados com o que está acontecendo existe uma preocupação com eles porque o Brasil é um país gigantesco a gente não quer perder o Brasil quer dizer financeiramente falando geopolíticamente falando os Estados Unidos não podem perder o Brasil então o interesse é muito mais do que você achar que é simplesmente por uma amizade então acho que você sabe disso acho que esse ponto ele é muito bom Intercept Sleep Giants recebem recursos de ONGs americanas inclusive o Paulo citou a Open Society George Soros então tudo isso é de interesse dos Estados Unidos estão compreendendo? Obrigada aí Gerson novo membro do canal obrigada Deus abençoe uma das coisas que eu considerei mais importantes e isso também foi falado pelo Paulo foi ele ter cobrado dos deputados uma fiscalização sobre os recursos enviados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por quê? porque todo mundo está fazendo denúncia na CIDH está todo mundo indo para a Comissão Interamericana fazer denúncia o próprio Paulo tem denúncia lá o pessoal do 8 de janeiro Alan dos Santos só que a CIDH aparentemente não está sabe não está levando muito a sério sabe até mandou oficiar em alguns casos o Brasil para responder tal mas aparentemente não está levando isso muito a sério não está dando muita bola então o Paulo Figueiredo ele foi lá e falou olha a gente a gente sabe que os Estados Unidos estão financiando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos então a gente quer a gente quer que vocês fiscalizem se esse dinheiro está sendo realmente bem utilizado porque se eles estão sentando em cima dos processos em relação a violações de direitos humanos no Brasil isso significa que esse financiamento de vocês Estados Unidos está sendo mal empregado obrigada Renata novo membro do canal Deus abençoe então ele cobrou eu falei vocês estão financiando a CIDH mas eles estão sentando em cima dos processos e aí vocês vão continuar financiando vai se continuar financiando cobra o resultado cobra que eles trabalhem direito não é isso então o Paulo chegou lá e e mandou ver falou que precisava o Paulo ainda chamou no depoimento dele chamou a CIDH como órgão facilitador da ditadura de Moraes dizendo que ele tem esse órgão tem rotineiramente negligenciado a sua missão então depois a gente saiu da audiência e a gente acabou indo ao gabinete do deputado Chris Smith a gente foi ao gabinete dele então só para vocês saberem a audiência acaba mas as pautas ali continuam as pautas internas e o fato é o seguinte a gente já sabe eu já sei inclusive o conteúdo não posso ir além disso não posso falar aqui mas já há uma minuta uma minuta do Brasil então você vê que a juíza ela fala que tem coisas que ela não pode dizer então eles falaram no particular já tem uma minuta sobre tudo que quer acontecer mas ela não pode falar tudo ou seja tem muita coisa acontecendo ali que a gente muita coisa nós estamos vendo a gente só pode falar do que a gente vê mas tem muita coisa acontecendo que a gente não está vendo e nós precisamos continuar nessa luta continuar falando eu sei que tem uma tragédia no Rio Grande do Sul precisamos lutar pelo povo do Rio Grande do Sul eu sei que está tendo muita coisa acontecendo mas nós também precisamos ter um tempinho para falar sobre o carrasco brasileiro precisamos falar disso vamos lá Brasil Human Rights Act já existe uma lei já minutada uma lei já não posso entrar em muitos detalhes não pode entrar em detalhes mas não posso entrar em detalhes mas o fato é que existem algumas sanções não apenas ao Estado brasileiro olha isso mas para as pessoas as autoridades tá bom Moraes as autoridades olha isso que contribuíram diretamente direta ou indiretamente olha isso ela tá dizendo que já tem lei sendo criada nos Estados Unidos sobre o Brasil e já tem algumas sanções agora imagina você se o loirão entrar e nós tivermos o braço direito de Trump conversando com o Trump sobre o que o carrasco fez com ele pensar para que essas violações de direitos humanos acontecessem então vai vir lei aí vai vir lei aí contra contra o Brasil estabelecendo sanções e especificamente as autoridades que participaram disso e tem uma outra autoridade que eu gosto sempre de lembrar que inclusive eu lembrei no meu depoimento eu não falei só do Alexandre de Moraes no meu depoimento também está a figura de Rodrigo Pacheco tá vocês podem contar comigo para essas coisas Rodrigo Pacheco é o cara responsável por colocar na pauta processos de impeachment desse sujeito que já deveria ter sofrido impeachment há muito tempo e não sofreu porque o Pacheco sentou em cima então o Pacheco é um agente garantidor nesse caso concordo se o Alexandre de Moraes está praticando crimes usando o cargo e o Rodrigo Pacheco é o agente garantidor é aquele cara que poderia por sua iniciativa de pautar iniciar a remoção dessa peça defeituosa isso significa que o Rodrigo Pacheco ele é um cúmplice e vai ter que receber as mesmas penas de Alexandre de Moraes então se eu fosse o Rodrigo Pacheco eu correria agora agora para colocar o processo de impeachment para tentar se limpar porque vai sobrar para ele também e isso eu posso garantir vai sobrar para ele também então Rodrigo Pacheco corra com impeachment e tenta evitar esse problemão aí nas tuas costas porque vai vir vai vir autoridades direta ou indiretamente responsáveis pelas violações de direitos humanos beleza quanto ao depoimento do esquerdista do do Fábio de Sá que é um professor tem que se chamar de Fábio da Universidade de Oklahoma ele ficou lá batendo na tecla de 8 de janeiro aquelas coisas não vou nem entrar em detalhes mas um fato importante que eu acho importante ressaltar aqui é que no depoimento desse rapaz ele fala assim que que Moraes ele entende que Moraes de fato ele tem que aterrissar o avião e encerrar esses inquéritos então como ele é formado em direito aliás em algum momento ali daquela audiência ele fala eu sou a única pessoa aqui nesse local formada em direito pô tinha eu ali tinha o Deltan Dallagnol tinha a Bia Kicis tinha o Marcanton tinha uma galera ali formada em direito eu sou a única pessoa formada em direito é brincadeira então assim ele fala isso no depoimento dele que ele entrega antes do depoimento por escrito ele falou que ele entende que o Moraes tem que aterrissar esse avião aí e encerrar os inquéritos mas quanto aos inquéritos ele preferiu ficar ali só falando de 8 de janeiro essas coisas porque se ele ficasse falando de inquérito ele como é da área do direito ele não se sustentaria ele estava ali para fazer o papel de defensor do Moraes posição aliás bem desconfortável a dele bem desconfortável então a única coisa que eu posso lhe dizer daqui a pouco Moraes esse negócio de vir passear nos Estados Unidos vir fazer palestrinha nos Estados Unidos vir passear em Nova York vai acabar olha isso olha isso tá vai acabar olha isso se o Donald Trump vencer ainda que o Donald Trump não vença concordo o que se rolar tudo corretamente nas eleições ele vai vencer hoje em dia inclusive ele é muito mais favorito do que ele era quando ele se tornou presidente verdade quando ele se tornou presidente ele não era favorito meu amigo se eu fosse o Moraes eu já começava a rezar daí o título dessa live melhor começar a rezar e enquanto eu tava aqui preparando pra entrar aqui na live com vocês eu vi que saiu uma notícia saiu uma entrevista da Salazar vocês viram foi pouco antes aqui de eu entrar na live uma entrevista que ela deu a Gazeta do Povo olha isso aqui olha isso pessoal deputada norte-americana defende que Estados Unidos retirem vistos de Alexandre de Moraes acabou de sair ó fresquinho pela Gazeta do Povo essa aí é a deputada Salazar vai acabar Moraes vai acabar passei em Nova York passei na Disney palestrinha nos Estados Unidos vai acabar tá bom tô só avisando a gente avisou tanto né a gente avisou tanto e digo não vai parar nele não no que depender de mim não vai parar nele tá certo é meu amigo é isso aí Alexandre Moraes pode deixar de vir para os Estados Unidos uau destino ele impede o Paulo Figueiredo e agora ele é impedido hoje às nove horas às nove horas do meu horário que seria nove seria dez onze às treze horas eu vou fazer uma live fazer uma análise sobre isso tá então não perca hoje às treze horas uma análise sobre essa situação do Alexandre de Moraes fazer uma análise mais detalhada sobre o que tá acontecendo tá bom meus queridos Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso lembrando que às treze horas teremos uma análise sobre essa situação do Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes ele está numa situação muito difícil ele sabe disso mas ele não está de braços cruzados então qual é o plano qual é a jogada qual é a saída do Alexandre de Moraes vou falar com você hoje às treze horas para você entender essa jogada tá bom e hoje também às vinte e uma horas teremos uma live exclusiva para membros torne-se membro e venha participar dessa live exclusiva que nós falaremos o que é ser de direita e algumas conspirações Deus abençoe te vejo às treze horas tchau 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 tchau